É só colocar vinagre no ovo e vocês vão se surpreender com isso. Nunca mais vocês vão utilizar óleo para fritar ovo. Vocês vão colocar água quente na frigideira. E aqui eu vou colocar de duas a três colheres de vinagre. E agora a gente vem colocando o ovo nessa água fervente. Tem que ser água fervente, pessoal. Se vocês colocarem na água fria, não vai dar certo, não vai ficar legal. E o seu ovo não vai ficar bom. E olha só, aqui a gente vem, vocês podem colocar um pouquinho de tempero. É opcional. Vocês vão deixar cozinhar, mas veja que começa a desgrudar lá do fundo. Vou colocar uma pitadinha de sal e vou tampar. Simples assim, desse jeito, pessoal. E olha só, depois de aproximadamente dez minutinhos cozinhando, veja como ficou o nosso ovo cozido, gente. Ovo poché, gente, é muito gostoso. Recomendo para vocês, nunca mais vocês vão utilizar óleo para fritar ovos na sua vida. E aqui por cima dos ovos eu vou adicionar um pouquinho de ervas finas. Nunca mais vocês vão utilizar óleo para fritar ovo na sua vida. É simples e fácil desse jeitinho. E se vocês gostam de receitas simples como essa, gente, não esqueçam de ver esse vídeo até o final. Já salva ele para vocês fazerem em casa, que eu tenho certeza que todos vocês vão adorar. E muito obrigado, Chirin, até aqui, pessoal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.